Caixas e mais caixas. Elas não paravam de chegar. Dentro delas, 182 quilos de alimentos. Os donativos vão ajudar a abastecer a cozinha do remanso da pedreira. O remanso vive 100% de doações, né? Então, eles entraram em contato com a gente, perguntaram a maior necessidade, né? E leite e ovos e as comidas que eles trouxeram realmente é o que a gente tem que, às vezes, até comprar, né? Existem algumas empresas que nos ajudam, mas a gente entende que todo mundo está passando por dificuldades também, né? Então, receber isso vai manter, acredito que por uns meses, a nossa demanda de ovo e de leite. A ação só foi possível por conta de um evento promovido pelo Núcleo das Mecânicas de Pato Branco. Na sétima edição do Pit Stop, proprietários de veículos automotores vieram no PB Shopping para uma avaliação veicular. Só pôde participar aqueles que contribuíram com o quilo de alimento. E através dessa inspeção, eles deixavam lá um quilo de alimento ou dois, conforme eles pudessem e acreditassem em deixar lá com nós, né? A partir daí, a gente fechou às 17 horas da tarde e depois fizemos uma contagem dos alimentos. A Associação Empresarial de Pato Branco foi o grande parceiro da ação. Além de todo o aspecto econômico de fazer toda a inspeção, o Pit Stop Solidário, de fazer toda a inspeção veicular, a gente ainda conseguiu, o pessoal conseguiu contribuir ainda com quase meia tonelada de alimentos, né? Aqui para o Remanso. Então, a gente fica muito satisfeito, né? Inclusive com a adesão do público comparecendo lá nessa ação no último sábado lá no Pato Branco Shopping. Então, a gente fica muito satisfeito.